A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o Sepor Lisboa foi fundado, em 1904, surgia sem casa própria nem recursos financeiros. Era obra e graça da força de vontade de um grupo de jovens, ex-casapianos, que tinham constituído antes a Associação do Bem. A identidade do Benfica passa muito pela dignidade do seu mais pequeno adepto. O Benfica é, não podemos esquecer, a herança de um primeiro movimento que se chamava a Sociedade do Bem. Formaram uma associação, que era a Associação do Bem, que procurava juntar os casa-pianos ao domingo, atrás de Jerónimos, onde é agora o Planetário, e era aí que eles se juntavam para treinar, encontrarem-se e treinar o futebol. E foram esses, ou parte desses casa-pianos, que depois se juntaram a um grupo de Belém, que não eram casa-pianos, eram miúdos que viviam ali no bairro de Belém, que viam futebol nas terras do Desembargador. Foi essa união, essa junção dos dois grupos, que deram origem depois ao Sepor Lisboa, que esteve também na base do Sepor Lisboa e Benfica. Dois anos envolvidos, o Benfica tinha de enfrentar logo a primeira prova de fogo. Aliciada pelas condições oferecidas pelo recém-nascido Sporting, a maior parte da equipa de futebol parte para o rival. Um clube comum teria sucumbido à sangria, mas não o Sepor Lisboa. Alicerçado na vontade de homens como Cosme Damião ou Félix Bermudes, o emblema resistiu e reconstruiu-se. Sem fundos de tesouraria que lhe permitissem sequer adquirir uma bola de futebol, o clube foi financiado com as poupanças dos próprios jogadores. Ficava provado ali mesmo, naquele momento precoce, que esta equipa nunca dependeria de condições económicas ou vontades pessoais. Estava acima disso tudo. Era vontade e paixão de um povo. O Benfica nunca foi um clube que teve facilidades na aquisição de sedes ou de campos para praticar os desportes. Mas os sócios souberam, em todos os tempos, construir novos campos com grande sacrifício, com muito trabalho, com fins de semana a trabalhar, às vezes até ao fim do dia, aqueles operários que eram sócios, porque o Benfica hoje é um clube, já há muitos anos, todas as classes sociais, mas no início não era. Era um clube de gente pobre, de gente humilde. E, portanto, foi essa gente que andou com as balizas às costas, de um lado para o outro, durante todos estes anos, até termos este belo estádio hoje. No início, o clube era um clube de futebolistas, tanto tinha pouca organização, não havia sócios a não ser os que jogavam futebol, os sócios praticamente jogavam todos futebol. Aliás, o grupo foi constituído por 24, ou só foi constituído quando havia 24 sócios disponíveis para o fundar, porque 24 eram praticamente duas equipas, e eram duas equipas, seriam 22, portanto havia mais dois jogadores, e eram 24. E todas as despesas eram suportadas pelos futebolistas, esses 24, até os equipamentos. Quando foram comprados, ainda há essa fatura no arquivo do Benfica, foram compradas 12 camisolas, e cada um dos 24 fundadores, digamos que comprou meia camisola. As camisolas, as 12, davam para os futebolistas principais, da primeira categoria, e para os reservistas, que era a segunda categoria. Até todos os equipamentos foram comprados, as camisolas foram compradas pelos jogadores. O Benfica tem uma gênese muito particular. O Benfica nasce de baixo para cima. O Benfica é resultado de um esforço coletivo. Mas esse esforço coletivo não é apenas um esforço coletivo no momento em que o clube nasce. É em todos os momentos em que o clube se desenvolve. Isto é, o Benfica nasce da vontade de uns quantos rapazes, de baixos recursos, de poucos recursos. O Benfica ao longo da sua vida vai ter problemas, diversos problemas para ultrapassar, sempre de reconhecida gravidade, que muitas vezes põe em causa a própria sustentabilidade do clube, enquanto tal. O Benfica consegue ultrapassar todos esses acontecimentos e, portanto, o Benfica consegue, por essa via, reunir, digamos, requisitos de luta, de capacidade de afirmação, que o projetam depois para momentos de grande glória. Em 1907, a alma encarnada começou a ganhar corpo em resultados concretos. Naqueles tempos de pioneirismo, o futebol nacional era completamente dominado pelo Carcavelos Clube. Há nove anos consecutivos que a formação britânica não perdia um único jogo, até que num domingo gordo de carnaval se deparou com o Sport Lisboa. Perante o espanto geral, os encarnados derrubavam o mito. Sport Lisboa 2, Carcavelos 1. Três anos mais tarde, os ingleses vêm em busca da desforra. No campo da feiteira, diante de uma assistência recorde de 8 mil pessoas, o Benfica volta a ganhar. Um golo bastou para assinar a certeza. Esta era uma equipa especial. Nesse dia, os encarnados conquistavam o primeiro campeonato regional de Lisboa e ganhavam um título que nunca mais perderiam. O Glorioso. Ao longo de mais de um século, a crença na mística tem sido alimentada por inúmeras jornadas de glória. Ninguém esquece como uma equipa de um país periférico que ainda jogava num campo pelado, conquistou a Taça Latina em 1950, o primeiro troféu internacional do futebol português. Depois de eliminar a Lazio, o Benfica derrotou o Bordeus numa jornada de resistência. Uma final, uma finalíssima e dois prolongamentos culminaram na vitória de uma equipa que sempre preferiu quebrar que torcer. Foi um momento, um dos momentos aos do futebol português. Em que depois há a imagem fabulosa do Eugério de Carvalhos, o Pipi, a receber a Taça Latina em pleno Estádio Nacional. Foi uma das grandes imagens que depois foi a famosa capa da revista Estádio, vai imortalizar. O Benfica agigantava-se contra os clubes estrangeiros. Para os benficistas, conquistar a Taça Latina não foi... foi extraordinário, mas era algo que os benficistas tinham a noção, porque fazia parte da tradição do clube, os jogadores do Benfica terem grande genica e redobrarem o esforço quando jogavam contra jogadores consagrados a nível europeu. Portanto, foi uma taça muito importante na história do clube, porque foi o primeiro título do Internacional do Benfica e do futebol português. Uma final extraordinária, pá. Extraordinária porque vivemos aquilo todos, nós e eles, sempre com um empreendimento, um interesse grande em ganhar, que era uma taça, pelo menos para Portugal, nós mais que eles talvez, porque eles não sei se já eram campeões lá no país deles, se não. Mas, assim, nós queríamos era ganhar para ser um prestígio para o nosso clube e para nós, não é? Quando o prestígio é para o clube, também é para o jogador. E então, foi uma alegria, uma satisfação que nós tivemos, e um empreendimento total, demos tudo o que pedíamos para sair vencedores. A Taça Latina, somos nós um dos que queriam ganhar aqui, ninguém mais ganhou. Foi aquela jogatana que o Pipi fez, que o Pipi fez, que eu estava de serviço, ainda estava em Cabo Verde, não tinha vindo a Portugal. Eu estive a ouvir aquele jogo, tudo, aquela loucura, aquela coisa toda. Foi uma coisa fantástica. Sem dúvida nenhuma, foi uma loucura aquilo que aconteceu naquele dia, naquela hora, naquela tarde. Foi simplesmente fabuloso em matéria do reconhecimento do benfiquismo existente nessa altura, como, naturalmente, neste caso, poderá existir hoje também, não é? Portanto, o Benfica, já nessa altura, deu indícios de vir a ser aquilo que foi mais tarde. Em 1961, o Benfica desafiou os deuses e provou que os gigantes também se abatem. Batendo o Barcelona na final de Berna, tornou-se o segundo campeão europeu da história, quebrando a esmonilha do Real Madrid. Logo no ano seguinte, os encarnados mostraram que a primeira Taça não foi um golpe de sorte. Ultrapassando todos os adversários, chegaram à final com o Real Madrid, e enfrentaram Di Stefano, olhos nos olhos. Ao intervalo, perdiam por 3-2, mas Bella Gutmann leu nos olhos dos seus pupilos que iam vencer. O Benfica deu a volta ao jogo e sagrou-se bicampeão da Europa, granjeando uma reputação mundial que não mais se perderia. E, portanto, esse sucesso trouxe para Portugal, de facto, projetou o nome de Portugal além de fronteiras, projetou em primeiro lugar o nome do Benfica, mas necessariamente também o nome do país, não é? E, portanto, desse ponto de vista, correspondeu a uma grande pedrada no charco, num país que vivia comodamente, que não era conhecido por especiais feitos internacionais, pelo menos feitos recentes, ao tempo, do qual se falava pouco, e que, na verdade, varreu a imprensa internacional e mundial com este feito do Benfica. Sim, lembro-me da euforia, toda aquela euforia que se gerou à volta, que sempre que aconteceu na primeira e depois na segunda, continuou-se, e por aí fora mesmo, em determinada altura, já aconteciam manifestações, mesmo quando existiam vitórias e não eram finais. Mas esses finais foram realmente coisas fabulosas, uma manifestação de grande benficismo que se manifestou e que se propagou, digamos, que ao país todo. Ouvi pela rádio, eu estava, tinha uma casa de cafés, e eu vi esse e ouvi depois o outro, e é claro, eu ouvi os golpes, pá, e quando o Benfica estava a ganhar, eu abandei o balcão, não sei o que é que lá ficou, fui-me esconder numa garagem que lá havia, para não ouvir o resto, pá. Só quando acabou, eu que vim para fora, pá, foi extraordinário, pá. Uma coisa, eu vou cá agora, isto foi um sábado, ou um domingo, quando eles chegaram, é para a frente do aeroporto, até aqui a Jardim do Regidor, sempre com móveis e multidão de gente, que estão tremendo, pá. Eu acho que os sócios do Benfica e os simpatizantes do Benfica são pessoas que nunca desistem. Têm, tem como, ao mesmo fim, não são pessoas para vergar, assim, de uma maneira qualquer. E, portanto, os sócios nunca desistiram. Acreditaram sempre que um dia seriam campeões europeus. E foram, foram duas vezes e foram a muitas finais. Mais recentemente, noites incríveis de futebol mostraram como quem veste a camisola encarnada continua a poder desafiar toda a lógica. Em Leverkusen, 1994, disputavam-se os quartos de final da Taça das Taças. Com um empate a um na luz, o Benfica jogava a segunda mão em desvantagem. Pouco depois do intervalo, os alemães venciam por 2-0 e ninguém apostaria um cento nos encarnados. Homens de pouca fé. Em meia dúzia de minutos, o Benfica virou o resultado para 3-2. Viu o Bayer fazer a reviravolta até ao 4-3 e ainda teve capacidade para ir buscar o 4-4 e trocar serenamente a bola até final. Viu o Bayer O Benfica O Benfica O Benfica O Benfica O Benfica nas meias finais da Taça das Taças após este espetacular 4-4 aqui no estádio O Benfica